Música Olha, atenção para essa notícia. O município de Cruzeiro do Sul registra um aumento de 40% no número de casos de hepatite do tipo C. A regional do Juruá já é vista como uma referência em nível de país, como a região que proporcionalmente tem o maior número de casos de hepatites dos tipos B e D. Luciana Teixeira é repórter? Vamos ver. A região do Juruá é a que apresenta a maior incidência das hepatites B e D no Brasil. E agora, uma notícia que assusta mais uma vez a população é justamente o aumento de pelo menos 40% nos casos de hepatite C. Nesse momento, a gente vai conversar aqui com o Heitor Júnior, que é o presidente nacional do Movimento Brasileiro das Hepatites Virais, que vai nos falar, portanto, Heitor, como é que é essa situação agora no aumento também nos casos de hepatite C aqui na região do Juruá, no caso é em Cruzeiro do Sul, não é isso? Nós temos uma incidência verificada agora recentemente dos casos de hepatite C em função das testagens rápidas que o município está fazendo aqui. Então, houve um aumento significativo do ano de 2011 e 2012 para quase 40% dos casos diagnosticados exatamente por conta dessas testagens rápidas. Agora, a hepatite C, as pessoas que estão contraindo esse vírus, de que forma? Olha, principalmente salões de beleza e gabinete odontológico, onde tem uma transmissão imediata, já que a hepatite C não tem vacina. Então, sem a esterilização do material do equipamento autoclave, a transmissão é automática, em tesoura, alicates, gabinete odontológico, vários instrumentos. Tem sido grande a transmissão de hepatite C aqui no município de Cruzeiro do Sul. E nós vamos conversar também com a coordenadora municipal das hepatites aqui em Cruzeiro do Sul, que é a Sandra Bensu, porque o município também desenvolve ações importantes na identificação desses tipos de hepatite C, por exemplo, através de testes que são realizados, e também a capacitação para os profissionais de salão de beleza e também de consultórios odontológicos. Sandra, então, primeiramente, a respeito desses testes virais que vocês realizam, quando eles acontecem, em todas as unidades básicas de saúde, como é que acontece? Os testes estão acontecendo no 25 de agosto, todos os dias de segunda a sexta, pela manhã e pela tarde. Não precisam tirar ficha, nem ir a agendar uma consulta, nada. Eles procuram aqueles testes que são realizados. Se sai um positivo, eles já são feitos a hora, a coleta de sangue para fazer a sorologia. Porque o teste de hepatite C é um teste de triagem, não é um teste de diagnóstico. Mas esse já nos dá uma procura para nós podermos investigar mais profundamente se esse paciente realmente que saiu com um teste positivo, já é um paciente positivo realmente, nós isso diagnosticamos com a sorologia. Nós estamos fazendo, capacitamos todos os anos a esses cabeleireiros e os barbeiros, justamente, capacitamos sobre a biosegurança, como eles têm que esterilizar o material cuidadosamente e como é a técnica de esterilização. Então, essa capacitação para nós é muito importante. convidamos a todos os salões de beleza, a todos os barbeiros, porque por aí nós temos certeza que é um meio de contágio para a população. É por isso que todos os anos, este ano também, vamos fazer esse treinamento, tanto para odontólogos, como também para os barbeiros. Ok, Sandra, obrigada pelas informações.